Meu Deus do céu, olha a cara desse demônio Tô sentindo que vai dar muito ruim pra mim, galera Olha os jogos que vocês me fazem jogar Vira homem Então vamos começar logo esse sofrimento Eita preula, que lugar mais bizarro Será que tem alguém aqui? Não sei Olha aqui na parede de novo esse bicho do demônio Capeta satã, satanã Ô louco, se liga nesse PC gamer aqui Perfeito pra jogar um Free Fire Ô mano, cê joga Free Fire? Pelo visto tem que achar uma senha pra destrancar essa porta Sim Vou colocar uma senha aleatória Acho que não funcionou Então vamos em busca de uma senha Senha, 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 senha Aê galera, achei a fita do filme do Shueck Bora assistir esse filmaço Filme muito bom Bom, nada de senha até agora O jeito vai ser a gente ir na sorte Mano, onde será que tá essa maldita senha? Mil milhão de anos depois Galera, eu tô achando esse ônibus muito suspeito Com certeza essas cores não estão sugerindo algo qualquer Ora, ora, mas o que é que temos aqui? Gosta Opa, tem outra fita VHS aqui Ela deve ser bem importante Vamos assistir ela Ué, peguei uma mão Pra que será que isso serve? Sei lá Droga força, bosta Parece que eu consigo puxar objetos usando essa mão Vou logo levar esse PC pra minha casa Chama a polícia Ok, suponho que isso daqui seja uma porta que abre com aquele botão gigante Nem ferrando que eu vou ter que entrar aí Eu tenho medo E agora galera, o que que eu faço? Vem pra cá pra tu ver Não tem jeito Vou ter que ir lá mesmo Bom galera, estou aqui atrás do Ranguang Dá uma olhada no tamanho desse capeta Um monstro, meu Jesus amado É gay Galera, ele é gay Que bumbunzinho goloso é esse Ranguang? Eu não tô brincando, mano É melhor parar Tá aí o pack de pé do Ranguang Quem quiser só chamar na minha DM Ai, que delícia Opa, como é que você sabia que eu precisava dessa chave Ranguang? Muito obrigado, cara Sem problema, é nóis Vou ali rapidinho Não saia daí, por favor Tá tranquilo, meu nome Vou ligar a energia aqui, então Aê, conseguimos Ainda estamos vivos Eu acabei de correr Pois é, galera Nosso amigo Ranguang decidiu meter marcha E foi pra casa do cara Apareça Ranguang Eu sei que você está aí Olá, como estás? Mas que droga Odeio lugares escuros assim Olha lá no fundo E se tiver um demônio me esperando lá dentro? Se for isso, eu não quero entrar, não Mas se tem viado, eu quero Bom, galera Depois de andar que nem um condenado Eu cheguei nesse lugar Vixe, meu irmão Ativei uma máquina aí Agora sim, rapaziada Podemos tankar o Ranguang? Temos duas mãos agora Parabéns, Zé Deixa só o Ranguang vir pra cima Que vou logo meter-lhe um tapão na jaca dele Aff, mais uma fase de quebra-cabeça, cara Me matei pra passar da última Não quero me matar de novo, não Não, então não quero Vou passar de primeira agora Se liga Acho que não deu certo Bom, galera Do nada achei essa máquina de fazer brinquedo moscando por aqui Mas ela tá sem energia Bora ligar ela pra fazer uns brinquedo maneirão Acho que é aqui em cima que liga a energia, rapaziada É Olha o quão alto eu subi Eu tenho muito medo de auto- Eu vou me matar, tá velho? Bora ligar a energia aqui, então Beleza, agora eu tenho que descer daqui Doutor Gabriel, nome da fera Vou ligar a máquina Meu Deus do céu Meu coração quase pulou pra fora Jogo desgraçado Galera, é impressão minha Ou os olhos dessa máquina estão me seguindo A carinha dele Bora começar a fazer o nosso brinquedo, então Aí, galera Nosso brinquedo já ficou pronto Vamos ver como ele ficou Coisa é uma fofa Que lindo Tá aí o nosso brinquedo Só que agora eu me pergunto O que que eu vou fazer com isso? Ah tá Agora descobri pra que que o brinquedo serve Ele serve para abrir essa porta Bora dar o fora desse lugar, rapaziada Meu Deus, galera O que que eu faço? Não tem pra onde fugir Agora eu me lasquei bonito Vem que você vem Como que eu vou sair, tá aqui, mano? Aí, galera Consegui fugir do Hang-Wang Vem com o pai que é só vitória Esquece Eu sou o melhor Ah não O Hang-Wang tá aqui Ah não, aí não Não acredito que o jogo fez isso comigo Meteu essa Vamos, galera Eu tô quase escapando Falta um pouquinho Boa tarde, meus amores Acho que esse é o meu fim, galera Não é o meu fim, nada, moleque Cá, 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 cá Pode rir, não Caiu, pachinha Finalmente aquela praga se foi Ou será que não? Agora eu posso ficar em paz Galera, achei mais uma fita Ela deve ser importante Vamos assistir Finalmente cheguei em casa Só quero ir pro meu quarto Tirar um cochilo agora Opa, o que que é isso? Saia agora do meu quarto Sua intrusa Me ajude a chegar em 50 mil inscritos Até o final do ano Inscreva-se no canal, por favor Deixe um like se gostou do vídeo Obrigado mais uma vez A todos os membros do canal Vocês são feras demais Vou ficando por aqui, galera Valeu Falou Fui E tchau